Falando em saúde, nós investimos e não um pouco para desenvolver vacina, para colocar dentro do vasilhamezinho lá, para comprar agulha, seringa, para pagar o trabalhador, para ficar lá e ninguém aparecer com o ombrão à disposição de tomar aguiada. Esse ano já perdemos cinco para meningite na cidade de Sorocaba e esse mês ela resolveu de trote galopar de Itacuja. Reportagem. Em Sorocaba, a taxa da cobertura vacinal da meningite C em crianças até um ano segue abaixo do esperado pela Secretaria de Saúde. Foram vacinados até agosto 81% do público-alvo. A meta é atingir 95%. Esse número fica ainda menor quando a imunização é feita nos adolescentes. Apenas 26% dos jovens, entre 11 a 14 anos, se vacinaram. Dados que tem gerado uma preocupação entre as autoridades de saúde. A unidade básica de saúde toda de Sorocaba tem a vacinação contra meningococcus C, que é para as crianças, que são vacinadas com três meses, depois tem a segunda dose com cinco meses e também o reforço com 12 meses. também temos a ACWY, que é para adolescentes de 11 a 12 anos. O Ministério, ele prorrogou para de 11 a 14 anos e essa é a nossa baixa que a gente está tendo, de baixa procura, baixa cobertura desses adolescentes. A gente crê que seja por falta de informação ou que eles não saibam que nessa idade tem a vacina de meningite para estar se vacinando. Do início do ano até outubro, 68 pessoas foram infectadas com a meningite no município. Só neste mês foram cinco novos casos. É importante ficar atento aos sintomas. Quando a gente fala de meningite, a gente fala de vários agentes infecciosos que podem provocar a meningite, que podem provocar essa inflamação. Então, quais são os principais sintomas? A gente leva em consideração febre, vômito. Quando a gente fala de crianças, a gente tem que levar em conta a inapetência, a irritabilidade. Outro sintoma bem característico é a rigidez na nuca. Então, apresentar esses sintomas, procurar uma unidade de saúde para que seja atendido. Este ano, o Sorocaba registrou seis óbitos por complicações da meningite. Uma doença que tem tratamento e imunização. Todas as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde para combater a meningite estão disponíveis nas 33 unidades básicas aqui da cidade. Nós temos sete imunos biológicos que protegem a gente de alguma forma da meningite. Nós temos a BCG que a gente toma ao nascer, que ela protege contra a tuberculose, porém também contra a meningite tuberculosa. Temos a meningocê, a CWY, a pentavalente. Então, é importante que a população compareça à unidade de saúde da sua referência para que seja imunizada de acordo com a sua faixa etária. Não precisa agendamento. Qualquer unidade básica de saúde, as 33 unidades básicas de Sorocaba estão disponíveis para estar vacinando. É só procurar levar a carteirinha de vacinação, um documento com foto e estar se vacinando. A campanha de multivacinação para crianças e adolescentes segue até 31 de outubro.